A CIDADE NO BRASIL 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 O GRUPO CITY O MELBOURNE CITY É isso mesmo O Neladão vai jogar no MELBOURNE CITY DA AUSTRÁLIA Olha aí O time pertence ao GRUPO CITY Né? Que também administra o Manchester City E tem outros clubes Inclusive o Bahia Aqui no Brasil A informação aí Foi da ideia do Vini Casagrante Segundo o jornalista O Corinthians corre Contra o tempo Para o fechamento da janela Na Austrália As diretorias estão correndo Preparando documentação Aquela parte burocrática, né? O empréstimo contém Uma opção de compra Fixada em 3 milhões de euros Na cotação atual 15 milhões e 910 mil reais Pelo atacante de 26 anos Que chegou no Corinthians em 2020 E tem contrato Até o final de 2024 O Léo Nathel É brincadeira Fez 55 jogos Nesse Todo esse período Pelo Corinthians Marcou apenas 4 gols Já foi emprestado Para o Apoel do Chip Em 2021 Voltou Depois foi emprestado Para o Casapia de Portugal Lá ele fez só 4 jogos Aí ele se machucou Né? E enfim O jogador voltou E agora Como não tem espaço Novamente Será Novamente emprestado O jogador Né? Tem aí Até dezembro De vínculo com o Corinthians Mas até agora Não foi Informado Qual o período De empréstimo Do Léo Nathel Se ele fica lá Até o final Do seu contrato Se ele fica até o meio Do ano Mas que o Léo Nathel Deve se caminhar Para o Melbourne City Da Austrália É o destino Do Léo Nathel Tá? Então tá aí O Léo Nathel Que mais uma Esse Léo Nathel Vou falar uma coisa Para vocês Esse empresário Merece o Oscar Do futebol Né? Como consegue Negócios Para o Léo Nathel Homem já foi Para o Chip Ele já voltou Foi para Portugal Agora vai para a Austrália É rapaz E olha Dizem que na Austrália É muito bom Para se viver Tomara que ele encante E fique por lá 26 anos de idade Tem contrato Com o Corinthians Até 2024 Então até os 27 anos Ele tem Vínculo com o Corinthians Né? Depois Sabe como vai acontecer Com o Léo Nathel É O staff do Pedro Tá extremamente irritado Com o Corinthians Que depois que o jogador Foi vendido Ele foi colocado Na geladeira Né? E o Pedro Praticamente não participa mais Dos jogos do Corinthians Né? Essa é a realidade E o staff dele Tá muito perdavido Estão reclamando É Já estão pensando em se reunir Com a direção do Corinthians Pra ver o que vai ser feito Porque Eles entendem Que o jogador Tá sendo prejudicado Nessa geladeira Que foi colocado O garoto Pedro Tá ok? Eu também acho É Sacanagem Aliás Achei sacanagem A venda Né? Imagina Colocar o garoto Na geladeira Realmente Eu discordo Plenamente Eu discordo Eu discordo Muito Muito mesmo Né? Se não vai usar o jogador Gente Então faz o seguinte Já libera o cara Sabe? Fica só treinando Enfim Né? Não Não vincula mais O jogador Não Não cria expectativa Onde não vai ter Não é verdade? E o Fagner O Fagner Tá redondo Eu vou falar A noite Vou trazer uma foto Pra vocês E o Renato Augusto Treinaram E será? Será que jogam? Pode ser prováveis Retornos do Renato E do Fagner Tá? Nós vamos fazer isso Também à noite Na nossa última live Se Deus quiser Faremos a live hoje Né? É E vamos trazer outras informações Será que o Renato Pode sair do Corinthians Com um rival? É, gente É isso aí Mas É o que tá rolando No Corinthians São essas São essas informações Timão treinou hoje à tarde Naquela maresia lá Wanderlei Né? Ai, ai Mas vamos lá Pro assunto Que realmente Interessa O presidente Duirio Monteiro Alves Foi Convidado Pelo Conselho Deliberativo A prestar Esclarecimentos Numa reunião Marcada de forma rápida Uma reunião Extraordinária É Conselheiros Estão insatisfeitos Com os números Das negociações Principalmente A do Pedro Querem explicações Por que Vendeu o Pedro Tão barato Aliás Foi quase uma doação Né? O valor que pegou Pelo Pedro Por que O jogador Já foi sendo mal Utilizado Da questão Da vida Do Murilo Se já tinha Batido a meta Porque vendeu Eles querem Entender O que está Acontecendo E há E há É 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 Esses poucos Que pensam No clube Querem entender Até a questão Do Robert Renan ainda É É É É É Será que a casa Caiu? Será que você tem Que assumir Que você realmente É Foi um mal Para o Corinthians? Vamos ver Né? A reunião Deve estar rolando E aí Esperamos até a noite Aí no final da noite Ter É O resultado Dessa reunião O pau deve estar fechando O pau deve estar comendo Então eles querem Explicações sobre as vendas Do 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 Pedro É Querem entender Esse mecanismo O time precisava de 90 milhões Para fechar as contas Vende 214 Vende um caminhão De jogadores Qual que é Qual que é O paliativo disso? Né? Deveriam também Perguntar do Barleta Né? Nem chegou Já saiu O cara está enchendo De fazer gol Lá no Ceará Ai, ai, ai Então é isso aí Então o nosso Presidente Foi convidado A se explicar No conceito Deliberativo Eu espero Que as explicações Sejam concretas Sejam convincentes Eu não vejo Realmente Quanto mais Ele tenta Se explicar Pior fica Ele e seus pares Eu sou soldado Eu fico Quero Peço só Peço só Só os panes de bunda Passarem embora Que era melhor Melhor para ele Melhor para o Corinthians Melhor para todo mundo Mas Né? E ainda Wanderlei Luxemburgo Poderá receber Uma pressão Indireta Muitos conselheiros Vão aproveitar Da reunião Informação Tá? E vão pedir A cabeça do treinador Sim Eles entendem Que Wanderlei Teve praticamente Mais de um turno E é verdade Mais de 20 partidos São 34 partidas Sobre o comando Do Wanderlei Luxemburgo O time não melhorou Em nada O time não Não teve uma evolução Muito pelo contrário Ele pega o time 14º Hoje está em 13º Qual a evolução disso? Né? Chegou de uma forma Vergonhosa Numa semifinal Sendo massacrado Ou amassado Pode se dizer Humilhado em campo Né? E ele ainda querendo Falar que é um bom resultado Né? E os sujeitos Querem entender Né? E por que Da manutenção De Wanderlei Luxemburgo No cargo Há quem diga Que hoje a pressão Será para que ele Seja demitido A qualquer momento Eles entendem Que o Wanderlei Como eu também acho Não tira mais nada Desse elenco Mais nada Não vai produzir nada E nada irá melhorar No quesito Evolução No time do Corinthians Tá ok? E aí tem claro Os aspones Os puxam sacos Que vão dar crédito Ao Wanderlei Que ah Ele descobriu Murilo Ele descobriu Moscardo Ele descobriu nada Já estava lá Vamos parar Quem descobriu Moscardo Foi o Márcio Bittencourt Vamos dar crédito Porque tem que dar crédito Na verdade Mas É o Wanderlei Que tem mérito Né? Ele viu o Bahia Treinando Trouxe o Bahia Para treinar No dia de cima E amanhã E amanhã E amanhã No prato Bahia Que deve ser o novo Moscardo Do Corinthians Olha aí Secaram Toda a veia De zagueiros Agora vão secar Até a última veia De volantes Assim eles vão Dessecando O futuro Será que a casa caiu Ei Presidente Saberemos Daqui a pouco Bicho Crema quente No parque de São Jorge E hoje Saberemos Então Como fica Essa história Até que ponto Do Will Irá suportar A pressão Mais tarde Temos mais informações Se inscreva no canal Deixe o seu like Seu comentário Tamo junto E vai Corinthians Valeu